Um dia eu tomei coragem e pedi a Duda em casamento. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Claro que eu caso com você. E toda a galera comemorou junto. Foi a maior festa. Mas às vezes o que é bom dura pouco, né? Caiu um balão pegando fogo e acabou com uma ONG que significava muito pra mim. Se coisa boa gera coisa boa, não dá pra entender como isso foi acontecer justamente com aquelas pessoas. Eu tava sem cabeça pra festa junina do bairro e até pro meu casamento. Eu só pensava em como podia ajudar. E quando eu achei que as coisas não podiam piorar... É o seguinte, Guto. Eu acho que a gente não deve mais casar. E agora? Será que o bairro vai ficar sem ONG e eu sem noiva? Antártica apresenta Na Fogueira. Assista em breve em antártica.com.br. Beba com moderação.